Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional. E tudo o que vai além de um simples grito de gol. Fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Está começando o podcast Futebol Sem Fronteiras edição 49. Estou ao lado de Jamil Chad, meu companheiro de sempre. Eu sou o Júlio Gomes e vamos falar sobre as mudanças na Champions League a partir da temporada 2024, 2025. É bom que lá na Europa é que nem o Guardiola mudando de time. Os caras anunciam, mas vai demorar ainda, daqui uns dois, três anos e tal. Então ainda tem mais duas Champions League do jeito atual, não esperem. Daqui dois meses mudou. Não, vai demorar. Aí lá em 2024, depois da Eurocopa da Alemanha, da Olimpíada de Paris, começa. Não desistir a Europa. Não, cara, para com isso, amigo. Pelo amor de Deus, não brinca com essas coisas. Vai, vai, vai. Até a Eurocopa na Alemanha, a Olimpíada em Paris. Olha quanta amizade bonita, antiga. Esses dois que sempre estiveram se pegando aí ao longo dos séculos, né? É, exato, exato. Estou pegando no mau sentido, né? A partir de 2024 e 2025, Jamil, temos uma nova Champions League. Até os times da Suíça vão participar. Quantos times da Suíça vão ter? Vamos ter uns meia dúzia de times da Suíça na nova Champions ou não? Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos. Aqui na Suíça, por exemplo, vai parar o ano, né? Não vai ter mais chocolate, produção de chocolate, produção de relógio, produção de carimbete. Nada disso, porque a gente vai ficar assistindo futebol. Finalmente, os times da Suíça vão poder ter alguma chance. Vai ter só o Young Boys mesmo, né? Não vai ter jeito. Não vai nada. Aqui não vai mudar nada. Ninguém soltou o rojão aqui, viu, Júlio? Ninguém solta um rojão na Suíça desde, sei lá, 1638. Quando é que foi fundada a Suíça? Não existe rojão na Suíça. Não pode. Solta um rojão na Suíça, é manchete de jornal. É... Conta pra gente, amigo. Rapidinho. Você lembra aquela Eurocopa que você passou por aqui em 2008, né? Lembro, lembro. Aquela Eurocopa foi revolucionária pros Suíços, porque pôde, pela primeira vez, buzinar depois das 10 da noite, caso o seu time vencesse. Nossa, eu lembro que foi um debate. pode ou não pode? Pode só buzinar por conta dos Suíços? Ou pode também a comunidade italiana que mora aqui também pode buzinar depois das 10? Enfim, complicado, Júlio. Complicado. Era depois das 10, é isso? Depois das 10. Depois das 10. Depois das 10, antes das 10 e 5. Isso. A janela do buzinaço. Muito bom. Conta pra gente, já viu? Como é que vai ser a nova Champions a partir da temporada 24, 25? A gente vai destrinchar ao longo do Futebol Sem Fronteiras, mas não só falar das novas regras, e sim, né? Quem ficou feliz, quem não ficou. Como vocês sabem, o nosso slogan é o jogo por trás do jogo. Por trás de cada decisão como essa, tem muita coisa, muito debate, muito WhatsApp sendo trocado. Mas vamos lá, vamos tentar dar uma resumida, Jamil. Vamos lá, vamos tentar. Primeiro, os fatos. Os fatos. De 32 times para 36. Essa é a primeira constatação. Vamos ter quatro times a mais na Champions League a partir de 2024. Outra mudança, talvez a maior delas, o fato de que a primeira fase, ela não é uma fase, não é essa divisão de grupos que a gente conhece hoje, mas sim um jogo de todos contra todos, basicamente em grupos que terão oito jogos por cada time. É complicado porque isso não vai significar um jogo do, sei lá, imagina, o Lyon contra Barcelona. Um jogo em Lyon, outro em Barcelona. Não. Cada time vai jogar quatro vezes em casa, quatro vezes fora. Ponto final. De repente, o que vai receber em casa é um time fraco, que mesmo se fosse lá em Viena, se fosse na Forte, Basileia, venceria. Mas essa é a regra. Quatro em casa, quatro fora de casa. Essa é a outra regra. A outra regra é que você vai ter aí um sistema de classificação para a fase seguinte, que aí sim é um mata-mata diferenciado do que nós temos hoje. Tudo isso para ter uma tentativa de renovar a parte, eu diria, mais excitante e garantir aí uma maior audiência. Qual é a pegadinha dessa história? É que você teve aí uma negociação que levou pelo menos um ano, uma negociação que foi muito dura, isso eu conheço alguns ali que fazem parte do time de negociadores da UEFA e foi extremamente duro porque era muita pecinha para colocar nesse quebra-cabeça. Tinha uma peça muito grande no meio desse quebra-cabeça, que era a Superliga. O que era a Superliga? Era uma liga fechada. Só nós para que os grandes ganhem mais dinheiro. Era essa a ideia. Então o que a UEFA tinha que fazer? Uma liga, uma Champions League, com um objetivo esportivo, mas também prometendo para os grandes que eles ganhariam mais com isso, que cada jogo renderia mais. E não só cada jogo renderia mais, mas que o número maior de jogos seriam disputados. Para os grandes, mais dinheiro. Para os pequenos, pequenos entre aspas, europeus, também a ideia de que uma vez dentro da Champions, mesmo que você fosse desclassificado na primeira fase, naquela fase de grupos, você teria uma receita muito grande apenas por participar. Então esse é o pacotão, vamos tentar destrinchar ele agora, mas esse é o pacotão. 36 grupos diferentes no início e uma tentativa aí de agradar, vamos dizer assim, as finanças dos grandes e dos pequenos. É, vamos lá. Vamos tentar entender como é que vai funcionar. E aí você vai acrescentando coisas que talvez tenham sido anunciadas aí ou não, porque pelo que eu li, eu li bastante em mídia italiana, espanhola, inglesa, e eu vejo que também não está muito destrinchado. Então eu não sei se isso foi anunciado pela UEFA. Vamos lá. O aumento de 32 para 36 times, que quatro vagas a mais são essas? Essa é a parte que foi bem explicada. Vai aumentar uma vaga para o terceiro colocado do quinto ranqueado. Nesse caso, hoje, é a França. Daqui dois anos, não sei. Se vai ser a França, se vai ser Portugal, se vai ser... A Rússia não tem mais, né? A Rússia chegou a ter bastante vaga, mas a Rússia não está na jogada nesse exato momento. Não sei se no próximo ciclo vai estar. Mas, enfim, vai aumentar um classificado de um país que hoje manda dois times para a Champions, vai mandar três. Nesse caso, hoje, seria a França. Vaga direta. Sem passar por prédios e tal. E outra vaga para um campeão a mais. Um país que hoje tem o campeão disputando classificatório, disputando aquela pré... A gente chama aqui no Brasil de pré-libertadores, né? Lá a gente chama de fase pré... Quando a gente fala da Champions, a gente fala da fase classificatória, para a fase de grupos e tal. Aquelas fases anteriores, em que joga lá o campeão do Uzbequistão, contra o Uzbequistão, usei um mau exemplo, né? O campeão da Armênia contra o campeão do outro, contra o campeão... Vai chegando nas fases anteriores, os clubes dos países mais bem ranqueados vão entrando, né? O campeão de um dos países que hoje não entra na fase de grupos, vai entrar. Hoje seria o da Turquia. Hoje seria o campeão da Turquia. Então, o glorioso Traduzonspor, que a gente conversou na semana passada, né? Do nosso amigo Bruno Pérez, que para jogar a próxima Champions, teria que disputar a terceira fase classificatória no mata-mata, nesse novo formato ele vai entrar direto. Então, uma vaga a mais de um país grande, uma vaga a mais para um país que não tem o campeão entrando direto. E as outras duas vagas a mais vão ser dadas para países cujos clubes tiveram o melhor desempenho relativo nas competições europeias no ano anterior. Aí vai somar as competições todas. Então, os clubes ingleses. Quem disputou aqui? O City, o Liverpool, o outro, o outro. Quem disputou a Europa League? Esse aqui. West Ham, por favor. Quem disputou a Conference League? Pega todos os times ingleses e vê o percentual de pontos que eles somaram. Nos jogos todos deles. De fase de grupos, de mata-mata, não sei o que, não sei o que lá. Os dois melhores ganham uma vaga a mais. E aí, o que os caras querem? Querem que o quinto inglês entre, querem que um quinto alemão entre, ou que um quinto espanhol entre, enfim. Hoje seria um inglês e um holandês a mais que entraria. Mas é isso. A ideia é ampliar. A ideia é que a Premier League tenha cinco em vez de quatro. É isso, né, Jamil? Perfeito. É exatamente isso. Eu sei que os caras vão mal. Os caras têm que ir bem. Os caras têm que ir bem. É, mas olha, é isso que eu ia falar. Olha só. Eles fizeram uma outra simulação. E aí mostraram que, dos últimos dez anos, se esse... Imagina que esse sistema já existisse há dez anos. Das dez edições últimas dessa nova Champions League, em seis delas seriam os ingleses que pegariam essa vaga. Pelo menos uma das duas vagas. Pelo menos uma das duas. Ah, podem ser duas para o mesmo país? Não, não. Aí não, não. Não, não. Mas você pode ter, por exemplo, você pode ter uma situação em que você tenha não seis, você tenha as dez. Se você for sempre bem, você vai ter sempre aquela situação. Não tem um limite de você dizer, não, não, calma aí, vocês estão ganhando todas as vezes essa quinta vaga, vamos parar com isso. Não. Sempre que você for bem, você vai ganhar essa vaga. Qual que é a reclamação dos pequenos? Reclamação dos pequenos. Olha, quanto mais número de clubes ingleses participarem da Champions, melhor eles irão, ou pelo menos vão somar pontos, e vão acabar somando pontos de uma forma desigual e perpetuando a Inglaterra. É. É o argumento. É o argumento, é. Exato. É o argumento. Porque, por outro lado, você pode falar assim, não, mas está entrando o quinto. Supostamente, esse quinto vai pior do que os outros. Vai baixar a média. Poderia ter falado. Vai entrar o oitavo lá na Europa League, em vez do sétimo. Então, vai baixar a média. Isso. Mas, olha, isso também é uma coisa importante. Ele não era assim. Até os 43 do segundo tempo, a proposta era outra. A proposta era do time que tivesse melhor desempenho nas últimas competições. Era o tapetão institucionalizado. É. Era convidar aquele time que, numa temporada... Vamos usar o português bem claro. Cagou aquela temporada, né? Ficou lá em sétimo, oitavo, não sei o quê. Opa! Peraí, peraí. Vamos resgatar o United aqui. Vamos botar o United. É isso. Era a cota United. Era a cota United. Então, a brincadeira é que ia ter uma... Ia chamar de modelo suíço, porque foi um suíço que desenhou um modelo, isso aqui e tal. E a brincadeira é que, na verdade, esse modelo, ele ficava em Manchester, né? Porque, obviamente, era para lá. Aí, o pessoal do Manchester reclamava. Porque, não, não, não. Não chama Manchester, não. Pode chamar de Arsenal também. Também, também, também. Mas um do... Ia ser para um deles, né? Porque é isso. Eles precisavam encontrar um jeito de pôr um quinto time em inglês. Que até... É até aceitável. Porque a Premier League realmente gera mais clubes fortes e tal. Então, eles precisavam dar um jeito de colocar um quinto em inglês. Poderia ser no convite. Poderia ser no coeficiente dos últimos anos. Poderia ser... E agora, eles inventaram essa história de média de pontos conquistados que, pelo menos, mantém um olhar esportivo. Quer dizer, se das últimas dez, seis iriam em inglês e quatro não iriam. Então, os ingleses que também... Os ingleses que também pararam e andam para a Europa League, para a Conference League e para as outras, também vão ter que ficar de olho nisso aí. Porque esse coeficiente vai valer. Esse coeficiente vai valer. Um detalhe também interessante. É que eles não conhecem a Comebol, né, Júlio? Porque se eles conhecessem a Comebol, eles saberiam que, para uma Copa América, basta você mandar um convite para o Qatar e para o Japão. Exato. Você quer dinheiro? Você quer dinheiro? Manda um convite para... Podiam convidar um clube sul-americano para jogar a Champions League. Para tirar a eterna dúvida do... Será que o Palmeiras ganhava do sexto da Espanha? Bora jogar, então, para ver se ganhava ou não ganhava. Mas, enfim... Não, não. Acho que não é o caso. Antes de convidar alguém da Comebol, eles convidam alguém da MLS. Pode ter certeza. Não tenho nenhuma dúvida disso. Nenhuma. Agora, o que aconteceu? O processo foi um processo... Pelo menos, aí, engraçado, né? Usar essa palavra para inglês ver. Mas que existiu. Qual foi o processo? De consultas. Então, foram feitos consultas, justamente, com os vários países. E aí foram feitos consultas com as associações de torcedores. Eu fico pensando... Puxa, por mais que tenha sido só para inglês ver, porque nesse caso foi, eu acho que é uma boa ideia você começar a consultar torcedor. Torcedor. O que o torcedor acha? Os europeus têm as associações de torcedores. De repente, é uma novidade. Mas isso foi só um detalhe aqui. Desculpa desviar aí da... Imagina, imagina. Mas é isso, né? Bom, o que os caras queriam? Os caras queriam mais jogos. Os caras querem mais jogos. Amplia. Os times querem mais jogos. A fase de grupos, convenhamos, ela está chata na Champions. São grupos de quatro times em que você já... Se você, a cada ano, nos últimos anos, falar esses dois vão se classificar, você vai errar um ou outro. Assim, em regra, a gente vai quase sempre acertar. E os confrontos são os mesmos, né? São seis jogos. E o Real Madrid vai jogar duas vezes com o Xerife, vai jogar duas vezes com a Inter, vai jogar duas vezes com o Shakhtar. Tem também essa questão da repetição de jogos. O que os caras quiseram fazer com esse fim da fase de grupos? Ampliar a quantidade de jogos entre times grandes. Variar e ampliar entre times grandes, que era um dos pontos da Superliga. Os grandes jogando com os grandes, grandes jogos que despertam mais interesse. Até março, até abril, né, Jamil? A ideia era que fossem dez jogos. A ideia era ter visto que isso não encaixava no calendário e fizeram oito jogos. Então, em vez de seis jogos, cada clube vai jogar oito. A antiga fase de grupos vai virar uma fase que eles vão acabar dando um nome ali, alguma coisa round, sei lá, qualification round, alguma coisa dessas, que é o tal do round robin, né? A coisa suíça lá, o esquema suíço. E aí, Jamil, que precisa explicar, né? Qual que é o esquema suíço? Pelo que eu entendi do esquema suíço, o esquema suíço... Tem muitos esquemas suíços, na verdade. Tá cheio de gente que tem um esquema suíço, né? Não vai ser um esquema suíço no mundo. Você fala, o esquema suíço é um perigo, Júlio. Exato. O esquema suíço não é a chocolate. O esquema suíço não tem mais a ver com o banco do que com o chocolate. Mas enfim, qual é o esquema suíço? Esses 36 times, eles vão ser ranqueados em quatro potes de nove, no caso, né? E cada time vai jogar, pelo que eu entendi, duas partidas com equipes de cada pote. Então, o clube do pote um lá, o Real Madrid, vai mais bem ranqueado, vai jogar duas partidas contra os clubes grandões ali. Vai jogar uma contra o Bayern, uma contra o Liverpool. Vai jogar duas contra os subsequentes. Uma contra o Sevilla, uma contra não sei o quê. Duas contra o terceiro pote e duas contra os mais fracos, né? Então, todo mundo vai jogar oito partidas contra oito adversários diferentes. Quatro em casa, quatro fora. Imagino que uma em casa e uma fora com cada pote, né? Não vai jogar quatro em casa contra os mais fortes e quatro fora com os mais fracos. Imagino que eles vão fazer isso. Eles não especificaram, né, Jamil, se vai ter um sorteio para determinar quem pega aqui. Acho que sim, né? Porque o sorteio é uma coisa que todo mundo adora. O sorteio dos grupos vai ser o sorteio dos jogos. É. Não vai... Não especificaram, mas não vai ser um algoritmo, não. Isso está muito claro e isso também já foi colocado. E por que essa diferença? É uma questão interessante. Porque, de fato, para o mundo, né, para um torcedor aí brasileiro, para um japonês, para um chinês, para alguém na África... Eu já fui muitas vezes para a África e você vê que no dia de Champions os bares estão lotados para ver a Champions. o que interessa é o Real e Bayern. É o City contra a Juventus. É o PSG, o City PSG, que tinha uns dois. Não é esse. Então, atende a esse público global, esses dois jogos. Os jogos para os pequenos atendem a um outro público, que é a daquela cidadezinha que lutou e conseguiu, pela primeira vez, uma vaga para a Champions. Quando vai o Real, que nunca iria para aquela cidadezinha, lota. Lota e gera, obviamente, para aquele clube uma situação que não existiria. Então, atende aos dois públicos. Atende ao público global da Champions. A Champions é jogada na Europa, mas ela é um torneio global. Ela é só jogada na Europa. mas você tem desde a excitação no Cairo para ver o Sala e como se fosse um time local, como a gente tinha, talvez, em algum momento, lá atrás com o Napoli, o Careca, que tinha essa relação, que tinha, existia isso. Ou você tem, claro, os grandes jogando entre si para garantir esse público global. Então, esse é o equilíbrio. Agora, a grande sacada, a grande sacada é que isso, pelo menos a promessa, é que isso, Júlio, aí sim chama esquema suíço. Porque a grana que vai entrar, olha, tem banco suíço fazendo assim. Teregando as mãos. Calma, calma, que a gente vai falar dos valores. Só para a gente concluir nesse... Eu acho que nem vai ficar tão complicado assim. Existiu uma teoria do que o esquema suíço era um clube ganha, o outro ganha. Então, ele se enfrenta na segunda rodada. O outro ganha, o outro enfrenta. Eu acho que não vai ser assim. Eu acho que eles já vão sortear e anunciar quais são os oito jogos. Independente de quem está ganhando e quem está perdendo. O Barcelona já vai saber quais são os oito jogos dele. Quais são em casa e contra quem, quais são fora e contra quem. É óbvio que vai ter time que nesse sorteio vai pegar os dois mais fortes do pote 1, os dois mais fortes do pote 2, os dois mais fortes do pote 3, que vai ter uma Champions mais difícil do que outras. É óbvio que isso vai ser gerado. São 36 times, mas não são 35 jogos, são oito jogos. E aí vai sair uma classificação. Vai sair uma classificação, que no máximo o cara faz 24 pontos. Então vai ter um monte de time lá com 20 pontos, com 18 pontos, com 17 e tal. E disso, os oito primeiros vão se classificar. Tem uma outra coisa, né, Jamil? O Real Madrid até joga com o Sheriff Tiraspol hoje, né? Só que ele joga duas vezes, também não precisa. Eles vão fazer jogar uma vez só, ou em casa, ou fora. Mas uma vez só, joga uma vez com o Sheriff, uma com o Olympiacos, uma com o Young Boys, uma com o outro, e uma com o Bayern, e uma com o City. Também não precisa jogar duas vezes com o City, joga uma só. Outra coisa, nos grupos hoje, várias das partidas da rodada final, e às vezes até da penúltima rodada, não tem importância alguma. E com essa história de oito primeiros se classificarem direto para as oitavas de final, todos os jogos vão ser importantes. Porque se você bobear ali no oitavo jogo, você pode ficar em nono em vez de oitavo, e você vai se dar mal. Por quê? Porque dos 36, os oito primeiros vão para as oitavas de final. E do nono ao 24, somam 16, esses 16 vão fazer um mata-mata prévio às oitavas de final. Por isso que eu coloquei aqui, mais mata-matas. Você vai ter uma fase a mais de mata-matas, de oito duelos, antes dos oito duelos de oitavas de final. E aí, do 25 ao 36, aí não classifica nem para o Europa League. Aí realmente acabou a tua temporada. Então, os oito primeiros para as oitavas, do nono ao 24, isso gera uma... geram oito eliminatórias, os oito que passarem vão enfrentar os oito primeiros. E aí segue tudo igual. Oitavas, quartas, semifinal. Queriam fazer um Final Four, né, Jamil? Semifinal e final, tudo na mesma cidade, um grande evento, que nem foi a bolha lá de Lisboa. Semifinal em jogo único, final em jogo único. Mas eles perceberam que eles perdiam dois jogos aí, né? Perdiam dois jogos... E dois dos jogos com maior renda e receita. Exato. Interesse. Do ano. que são as semifinais em ida e volta, além dos clubes perderem esses jogos em casa. Os clubes perderiam esse jogo em casa. Então, tirar essa ideia, as semifinais continuam sendo ida e volta e só a final lá em jogo único. Certo, Jamil? Exatamente. Um detalhe sobre a fase de grupos, como você citou, as últimas rodadas têm sido chatas, muitos jogos já definidos, e aí não tem interesse e não tem receita e não tem audiência. O que eu ouvi do pessoal da UEFA é algo muito interessante, que justamente e aí vamos tentar lembrar como é o final da fase de grupos de uma Copa do Mundo. É uma tensão, porque muito raramente você tem o primeiro talvez garantido e aí você não tem o segundo ou o terceiro completo. São só três jogos, né? Na chance são seis. Exatamente. Então você tem aí uma situação de tensão, se você quiser colocar, até o final. Isso é o que a UEFA queria gerar. Você já colocou aí o lead. Vamos para a grana, vamos para a grana, porque tudo isso aí é para gerar mais dinheiro, óbvio, né? Então a partir da temporada 24, 25, quando eu chamo de próximo ciclo, a UEFA vai dividindo em triênios. Então é o triênio, 24, 25, 25, 26, 26, 27. Ah, outra coisa, hein, Jamil? Onde vai enfiar oito jogos em vez de seis? Certamente vai ter data a FIFA que vai morrer aí. É a história da rediscussão do calendário, bababã, bababã, a história das seleções jogarem menos e tal. Aí vai ter que combinar lá com a FIFA, mas eles vão enfiar oito jogos em vez de seis. E pode ter certeza que até lá, o pessoal não gosta de ouvir isso aqui no Brasil, mas até lá vai ter campeonato doméstico europeu sendo decidido em mata-mata e não mais com pontos corridos. Porque essa chatice dos pontos corridos aí, que aqui no Brasil o pessoal resolveu que gosta, a porcaria, isso aí, em nenhum lugar do mundo as coisas são decididas em pontos corridos. Olimpíada, NBA, NFL, os grandes campeonatos, as grandes gerações de dinheiro, de interesse do público são decididos em playoffs, em jogos, um contra o outro. Quem ganha, quem ganha é campeão, bicho, entendeu? Sem essa história aí de 38 rodadas e tal. Então pode ter certeza que na Itália já está se falando sobre isso, os rebaixamentos já são decididos assim, os campeonatos europeus pode ter certeza que vão diminuir e vão incluir playoffs finais na reta final. Mas também tem uma história de adequar o calendário FIFA com menos jogos de seleções. Mas o próximo triênio, então, Jamil, explica aí essa cifra, o quanto que ela é maior, 15 bilhões de euros? É por ano ou é no total? É, meu caro. Olha, eu me lembro quando a Champions passou na marca de um bilhão de receita por ano. Eu já estava aqui na Europa e foi uma grande... Uau! Chegamos a um bilhão. Hoje, a receita dos dois campeonatos europeus, Champions mais Europa Liga, está em 3.600 milhões por ano. Por ano. 3.600 milhões. com a nova Champions, a projeção que a UEFA faz, e claro, não é uma projeção de ver aqui para onde vai o vento. Não, não é feito assim. Ela é, obviamente, estudada principalmente com as televisões. E aí, a previsão da Champions é que, no triênio, 2024, 2027, a UEFA vai gerar, ou esses torneios vão gerar, 15 bilhões de euros. 15 bilhões de euros em português... Não, não, nem converte para real, que isso aí vai dar uma dor de cabeça. Converte para Bitcoin já. É que eu... É bom, deixa, vai. É 100 bi de reais, né? É mais ou menos isso, praticamente isso. Quase 100 bi de reais. Quase 100 bilhões de reais em três anos. Daria 5 bi por ano. 5 bilhões de euros por ano. Agora, o que é isso? 5 bi é muita? Hoje é quanto? Hoje, quanto que gera? 8,6. 3,6. Vai de 3,6 para 5. Para 5. Esse é um cálculo que, obviamente, convenceu a todos a falar, bom, tá bom, então vamos fazer essa fórmula nova em busca desse dinheiro. Bom, vamos só colocar aqui. 5 bi por ano é o que, hoje, a Copa do Mundo gera a cada 4 anos. Então, olha só, gente, isso é muito importante. A Champions vai se equiparar à Copa do Mundo em receita no que se refere, claro, a um torneio de futebol. Isso é inédito. É uma Copa do Mundo todo ano. É uma Copa do Mundo todo ano. É uma Copa do Mundo que é jogada, assim, com os craques da Copa do Mundo. Não é só uma forma de dizer o que eu falava lá no começo. Inclusive, uns que não vão para a Copa do Mundo. Por isso que a Copa do Mundo vai ampliar também, que talvez todo mundo entra, né? É, como é que vai deixar a Itália? O Salah não vai estar na Copa do Mundo. Vai estar na Champions todo ano. Até quando a Itália vai ficar fora da Copa, né? Até 2026. Fiquei entreguido. Em 2026, eles estão de volta. Porque vai ampliar. Bom, brincadeira, brincadeira, mas olha só, Júlio, vamos colocar nesse pacote inteiro. Um torneio que gera a mesma receita de uma Copa do Mundo. Um torneio que tem os mesmos jogadores da Copa do Mundo. E um torneio que tem uma qualidade, talvez, até maior do que a Copa do Mundo. É essa a Champions de hoje. Esse é o projeto de Champions a partir de 2024. Então, nós não estamos falando de um torneio, isso é a primeira vez que acontece na relação entre UEFA e FIFA, que você tem a galinha dos ovos de ouro do futebol mundial, que é a Copa do Mundo, já não tendo o controle total da receita do futebol mundial. Isso é inédito. Essa é uma mudança substancial na história do futebol, porque a partir de agora, os clubes que já queriam ter muito poder vão ter ainda mais poder. Então, a partir de 2024, com essa receita, pode esperar, Júlio, pode esperar que as regras não vão ser definidas apenas mais. Já não são, mas a partir de uma receita dessa, de uma transformação dessa, os clubes vão se sentir muito poderosos para também querer ditar as regras do futebol. É uma regras muito grande que está acontecendo. Para a gente encerrar, 30 anos atrás, os clubes ameaçaram criar uma liga, a resposta foi a criação da Champions League, que se transformou numa coisa que talvez nem os europeus imaginassem. e nessa vez a gente tem de novo uma reação. Vieram alguns clubes europeus, Juventus, Real Madrid, Barcelona, os ingleses, vamos fazer uma Superliga, chega de UEFA, chega de compartilhar renda e tal. E aí, a Superliga foi sufocada, acho que menos pela UEFA e mais pela reação do público, principalmente dos torcedores ingleses. Essa foi a sorte que a UEFA deu. não estava planejado que isso fosse acontecer, mas aconteceu. De alguma forma, essa nova Champions é uma resposta à Superliga, na tua opinião? Ou já ia mudar mesmo? É uma resposta? E, emendo na última pergunta, atende? Principalmente lá, os ingleses, eu acho que atendem. Até porque os ingleses, o cara, não beco sem sair dali. Os torcedores não querem essa história de Superliga, então vai ter que ficar na Champions mesmo, vamos ver se... Agora, a gente percebe nos jogos da Espanha, nos jogos de outros países, que quando toca a musiquinha da Champions, os torcedores estão vaiando. Até brinco, falo, só torço para time que canta junto, a Champions e tal, e torço contra os que vaiam. Geralmente são os pequenos que cantam junto e os grandes que vaiam. Mas, você acha que Real, Barcelona e Juventus, os três grandes, os três grandes rebeldes ali, do grupo da Superliga, você acha que essa nova Champions atende, vai servir como um calabouca, vai dar uma sufocada no plano da Superliga por mais 10, 15, 20 anos, ou não? Qual é o teu feeling aí? Eu acho que adia a Superliga por uma década, pelo menos. Eu acho que a UEFA consegue, com isso, manobrar todo mundo. Os pequenos que são atendidos, os grandes que são atendidos, talvez não da forma que esperavam, queriam mais, queriam uma liga fechada, essa é a verdade, mas a verdade é que você tem ali uma situação mais cômoda para os grandes, maior segurança de que quem estiver dentro vai ganhar mais, quem ficar de fora por algum, né, algum problema que tiveram na temporada passada, ainda podem ser resgatados. Não todos, mas alguns podem. Adia. Não termina a história. Por que não termina a história? Porque quanto mais eles se sentirem poderosos, a minha percepção é de que em algum momento eles vão dizer o UEFA para quê? Então, eu acho sim que está adiada a Superliga, está adiada com esse modelo, mas ela não está para sempre enterrada, porque de fato o que a gente vê ao longo da história do futebol, e eu diria nos últimos 30 anos, são os clubes saindo daquele lugar de base, da pirâmide, eu me lembro que o Blatter sempre falava isso, eu achava até engraçado, porque, claro, é uma pirâmide que não faz sentido hoje. Não, na base do futebol estão os clubes, depois estão as federações, depois estão as confederações, e eu estou no topo, que era isso que ele queria dizer. Então, vai explicar isso hoje, é impossível. Então, eu acho que os clubes conseguiram paulatinamente coisas no futebol, por exemplo, serem pagos para emprestar jogador para a Copa do Mundo. Isso era impensado, quando isso foi criado, foi impensado. Conseguiram ter papel dentro do... Hoje, você tem executivos de clubes nas comissões executivas da própria UEFA. Isso vai gerar uma situação em que você vai ter, sim, um poder cada vez maior. Com esse dinheiro, com esse poder... Perdão. Com esse poder... Eu não vejo como esse pessoal não saia muito fortalecendo nos próximos anos. É, e é até saudável que os clubes tenham voz também e que desafiem as federações e que juntos eles façam um futebol melhor. Próximo passo, juntar com o FIFA, fazer um calendário em que os jogadores joguem menos e se machuquem menos e que a gente tenha mais qualidade e menos exagero. Valeu, Jamil! Vai lá que estão te ligando aí. Um abraço, a gente volta quinta-feira que vem com o podcast Futebol Sem Fronteiras. Tchau, tchau, gente! Um abraço a todos! Futebol Sem Fronteiras. Um jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. UOL WOMF Amém.